fala galera estou aqui de volta com mais jogos no nosso canal trazendo aqui o jogo de pedestre o jogo foi lançado o dia 30 de janeiro um jogo indie de aventura com um puzzle é um jogo de quebra cabeça tem que o jogo é de plataforma 2d é um fã do 3d mas ele é plataforma ele é um jogo de quebra cabeça é interessante no início ele é bem bem fácil né até pegar o jeito do jogo e vamos ver aqui vamos jogando aqui pra gente ver como é que a gente faz aqui eu tenho que apertar botar o que tal eu tenho que juntar aqui é isso interessante o ambiente até até bonitinho se mostrando 3d a verdade eu estou fazendo um tutorial né iniciando um tutorialzinho aqui o ambiente a gente andando pelas placas né as placas de seria as placas de sinalização né e aí que já rola um posse ou a gente tem que emendar aqui e é isso por enquanto tá bem mais fácil né vamos ver como é que a gente se vira com mais dificuldade aqui ver que e eu gosto de jogo assim de quebra cabeça e desvendar as coisas que por enquanto dá tá leve por enquanto dá tá leve por enquanto dá tá leve e agora já começou a complicar mais um pouquinho apareceu uma chave ali para abrir a porta e que que a porta que aqui né que vai ter que descer vai ter que pegar uma chave ali tem uma porta aqui e escada aqui vamos ver vamos descer aqui pega a chave a porta tá fechada não ligou a porta e aí destrava a porta é começando a ficar interessante que o início a ver aqui a saída é aqui então vou ter que entrar aqui eu vou ter que colocar aqui pega a escada sobe pra cá aqui eu ligar aqui esse aqui eu ligo aqui aqui eu ligo aqui ele acha que tá correto não como que eu vou subir ali o doidão aqui aqui não é né talvez a gente pode fazer o contrário pega essa escada põe pra cá vai ter que subir aqui vai ter que subir aqui passar por aqui e sair na porta a gente pode fazer assim ó a gente tem que entrar por essa porta pra gente subir ali então a gente tem que entrar por essa porta pra gente subir ali então vai dar certo vai dar certo vai dar certo opa é deu certo só que não vamos enxergar nada vamos ver aqui cá sai aqui desce aqui aqui não desce ó estamos presos é já complicou um pouco aqui o puzzle então vou fazer o seguinte começar aqui cadê faz pra gente começar do zero tá a gente tem que entrar aqui subir e sair ali só que como a gente não consegue subir como é que a gente consegue fazer isso aqui ele não gira girar se ele conseguir colocar aqui elas pra baixo né e clicadinho aqui ó deixa eu ver aqui pôr esse aqui aqui ele vai descer não dá pra gente fazer isso aqui né não vai dar pra ligar né ligar aqui ali ó porque tá muito longe tem que tá mais perto esse aqui pra ligar aqui teria que tá bem pertinho assim 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 funcionaria ó ó aqui funcionou qual é esse aqui que não vai funcionar aqui ó opa eu acho que conseguimos alguma coisa aqui que desce aqui desce aqui sobe aqui e a chave aí ó a gente desce aqui e abre a porta e vai embora poxa deu certo hein é um joguinho bem meigo assim tal sem aventura e ação se fala que é um joguinho sem aventureiro de aventura indie bem calmo assim bem né quebra-cabeça pode fazer aqui elevador elevador vamos ver como é que vai ficar a inteligência do jogo né tá começando a aplicar as coisas já ó adicionando botões mecânicas de elevador botão tá aqui já rola um puzzle né tá só que aqui se eu descer aqui eu não vou conseguir subir entendeu aqui e aqui se eu descer eu não subo ó subi eu não consigo sair daqui né aqui vai ser a mesma coisa é que presa a como assim e agora hein teria que pensar que esse aqui ó eu vou fazer o contrário assim ó eu vou fazer o contrário como é que a gente consegue fazer aqui agora isso aqui a gente vai ligar ali e aí ó e aí ó ah só na mecânica de subir e descer mesmo interessante tá interessante eu gosto de jogo assim eu tenho que pensar aqui ó e aí que a saída chegando aqui a saída pode ser isso aqui vou adicionar a porta vou sair daqui e aí que atravessar uma porta então eu vou vir pra cá vou entrar aqui subir sair na escada aqui em cima eu acho que seria isso aqui algo assim só que essa porta aqui ela teria que ficar aqui vamos ver fazer o teste aqui e aí a gente consegue fazer aqui nessa tá nossa boa tá só dificultando cada vez mais essa aqui ativa ali aqui a saída então a gente vai embora por aqui por uma escada só que antes de tudo a gente tem que pegar a chave que a gente possa fugir aquela porta ali aqui tem uma então eu vou sair daqui passar pra cá todas as duas portas eu comecei ali de cima né ver aqui tanto faz né tá eu comecei dali de cima então posso fazer o seguinte pô a porta aqui que eu já pego a chave pego a chave é isso mesmo aqui ó vou fazer isso aqui ó pego a chave passo pra porta aqui ah não mas não consigo sair por causa do elevador aqui ó tem que vir pra cá então não é tá dando errado aqui então vamos fazer o seguinte aqui pôs o elevador essa porta aqui aí a gente já sai daqui desce aí aqui o elevador na escada sobe ali tem que ser aqui caramba que doideira se eu sair ali eu saio daqui desço aqui passo pela escada desço abro aqui abro aqui e aqui eu fugiria aqui eu fugiria aqui e aqui também aqui eu fugiria pra cá é isso aí aqui desce sai aqui liga opa mas antes de tudo pegar a chave porta é passamos mais um puzzle mais um quebrinha cabeça bem interessante e é sonora bem calma que isso uma panta de ai vou ter que ligar ali olha saímos dentro do game boy já arrumaram uma pilha pra gente fazer uma conexão ali já tá começando a complicar já e aí que não conseguimos sair tem que esperar né chega até o andar um tipo de laser ali opa doideira faltando aqui eu vou subir na escada então seria aqui vamos colocar isso aqui aqui a escada aqui que a gente liga não peraí como que a gente vai sair daqui ah entendi sim aí ele sobe aqui subindo aqui ele vai ter que ativar alguma coisa aqui ué entendi não fazer o que aqui a gente vai subir aqui até duas portas entrar aqui sair daqui subir aqui complicou hein porque aqui pode colocar isso daqui aqui pra gente ligar esse aqui aqui esse aqui aqui ele estaria voltando atrás aqui aqui e esse aqui aqui vamos ver onde que a gente vai vamos ver abre aqui e né foi só pra empurrar aqui a quadrada dele não faz diferença alguma pra mim não e não consegui aquele quadrado lá a gente tem que arrastar ele pra cá como que a gente vai arrastar ele lá lá mais um pra pra nosso mistério pegou aqui passou pegou yeah isso aí galera acho que deu pra vocês pegarem mais ou menos a ideia do da jogatina da jogatina que foi bem interessante pode ser uma um quebra um quebra cabeça ó é boa boa gostei tô gostando achei interessante o joguinho mas é isso aí eu vou ficando por aqui espero que tenha gostado do joguinho de puzzle um joguinho de quebra cabeça indie de aventura achei interessante é um joguinho bem divertido assim eu creio que seja rapidinho pra acabar quem sabe eu faço um vídeo dele inteiro assim de uma jogada só e posto aqui no canal mas é isso aí eu vou ficando por aqui um beijo no coração muitas vibrações positivas até a próxima valeu